Vamos lá! Todo mundo vai falar do seu passe de leite, vai para a gente. Eu falei isso. Eu já meti o meu. Isso é muito bom! Isso é muito bom! Vamos lá! 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 Vim lá! Vamos lá! É isso aí. É bom demais representar isso aí. Mais um Clássico Rei e a história se repete. Mérito de todo mundo, clube, jogadores e essa torcida maravilhosa. Tamo junto, vamos!